Go, 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 shawty, it's your birthday, we gon' party like it's your birthday, we gon' sip a party like it's your birthday, and you know we don't give up E aí rapaziada, estamos em Pokémon Go, moleques, pra quem viu o vídeo de ontem, estou aí com muitos pokémons pra evoluir, alguns pra evoluir também Peguei muito pokémon lá no Ibirapuera, vocês viram ali na caçada pokémon, esse aqui foi o que sobrou da caçada pokémon Gustavo esqueceu do meu carro, eu tô utilizando aí, aí eu falei pra ele que eu vou utilizar, só devolvo pra ele na hora que ele me encontrar de novo rapaziada Então vamos lá, vamos evoluir alguns pokémons, vocês viram que eu tô no nível 16, acabei de pegar, já coloquei ali o Lucky Egg pra poder ganhar XP em dobro durante 30 minutos É uma dica aí pra evoluir, evoluir seus pokémons, utiliza o Lucky Egg pra ganhar XP em dobro, é muito bom rapaziada Tô no nível 16 aqui ó, acabei de passar pro nível 16, sou o Team Mystic, sou azul ali, azul é na alma moleque Então vamos que vamos, vamos evoluir alguns pokémons rapaziada, vamos lá, eu tô em ordem alfabética aqui Vocês tão vendo aí os pokémons, eu peguei muito pokémon da hora, vocês vão ver aí o que rolou ontem no Ibirapuera Vocês já viram o vídeo, já tá ligado né rapaziada, vamos ver aqui, eu tenho um Widow ali, vamos ver se dá pra evoluir Vamos ganhar XP nesse Widow né mano, que o Widow eu acho aos diversos aí né mano, vamos lá, vamos pegar um Widow, evolução do Widow Vamos lá, evoluindo o Widow pra ganhar XP moleque Vamos lá, vamos lá, animaçãozinha, vamos ver o que vai rolar aqui, quais os pokémons que eu vou conseguir evoluir hoje E o que vai vir aí, virou um Kakuna moleque Cê é louco, esse bicho é doidão Cê é louco né mano, cê é doido, um Kakuna 149 Ó, já dá pra evoluir de novo, vamos evoluir de novo ele mano Evolve, vamos evoluir aqui ó, 50 Vamos ver o que vai vir aqui moleque, vamos ver se melhora aí, vai Aumenta um pouco esse poder aí mano, vamos CP, vamos aumentar CP moleque E eu quero ganhar os XP né mano, eu quero subir de nível né irmão Aproveitar esse Lucky Egg aí, aí ó, conseguimos aí mais um Esse eu não tinha na minha Pokédex, então vou registrar mais um, vou ganhar XP pra caramba nessa evolução Porque eu consigo ali ó, um bônus muito top, ó lá Aí ó, B-Drill moleque, B-Drill 500 mano, 507 né mano 507 já a evolução máxima aí doidão E vamos que vamos né mano, vamos que vamos É, ah não vi quanto que eu ganhei aqui Olha quanto que eu ganhei mano, cê é louco, olha isso Nossa, já, agora, só agora apareceu Level 16 aqui que eu tinha subido naquela hora que eu falei pra vocês É, ganhei 3000 XP nessa evolução mano, olha que loucura Falei pra você que vale a pena mano, 3000 XP só nessa evolução, olha que top Por isso que eu falo que vale a pena usar o Lucky Egg mano Então vamos lá, vamos pra frente Vamos aí, vamos ver, ah, tem mais Kakuna aqui ó Kakuna, até o Kakuna, aqui em cima Vamos evoluir uns Kakunas aí ó Vamos evoluir esse Kakuna aqui Ah, não dá, eu já gastei no outro né Então vamos fazer o seguinte, esse Kakuna 29 a gente transfere É isso aí, vamos usar em todas as mecânicas do jogo e a gente vai fazendo junto aí As coisas, as melhorias e vamos ver Ó, tem um Pidioto aqui, vamos ver se dá pra evoluir Se dá pra evoluir, deu ó, 50, vamos evoluir aqui o Pidioto Vamos lá, vamos ganhar XP em dobro moleque Vamos lá, evolução do Pidioto moleque Vamos que vamos, XP, eu quero XP Vamos ver quantos XP, quantos níveis eu subo aí Será que dá pra subir mais níveis aí, ainda? Tava no 16, no comecinho do 16 vocês viram Vamos lá, evolução, conseguimos aí Eu já tenho né mano, esse daí já tenho na minha lista aí, no meu Pokédex Mas, ah não, não tenho não mano, tô viajando ó mano Tô viajando mano, tô viajando Confundi, é o Pidioto É, então vamos lá, ganhamos um XP top né mano Ganhamos um XP top que eu registrei mais um Pokémon Vamos ver ó, quanto XP? 2.000 XP, ó lá, 2.000 em XP mano Isso daí demora mano, pra você conseguir 2.000 em XP mano Então, valeu a pena mano Ó, do Drill eu tenho 2 aqui, será que dá pra evoluir? Ah não, do Drill não dá, é só, é só melhorar mesmo Então, 100 chances Vamos dar isso aqui ó, vamos transferir isso aqui pro, pro professor É, e vamos evoluir É, o Dudo aqui ó Pra, ah não vai dar Pensei que daria aqui, mas não rolou não Não rolou, ó, tem uma IV aqui sobrando Vamos transferir, não consigo ainda evoluir Infelizmente, tô juntando aí né mano Tô juntando, mas por enquanto não Execute Vamos ver se a gente consegue Puta, 50 não deu Então vamos transferir aí É isso aí A gente vai transferindo que não dá pra evoluir por enquanto E o que der a gente já evolui, ó Geodude Ah, o Geodude dá pra evoluir Eu tenho 2, por isso que eu deixei 2 aqui ó Esse mais forte Eu vou evoluir Evoluir 25 de Candy, vamos lá Vamos evoluir E ganhar um XPzinho Top aí mano Com Geodude E vamos lá Vamos ver o que vem aí Se o nível é bom né mano Se o CP vai vir top né mano Vamos lá Vamos rezar aí pra vir um Um CP muito bacana aí Porque vale a pena né mano Vamos lá Olha moleque Top mano Acho que eu desbloqueei mais um Pokémon E vamos conseguir aí o XP em dobro Muito bom mano Muito top né mano Olha lá Evolução Muito top O Graveler Então vamos lá ó Graveler 546 Bacana Quanto será que eu ganhei nessa aqui Vamos ver Mais 2 Mais 2 mil Olha lá Mais 2 mil Muito bom Muito bom mano Ó Bubasauro aqui Tem um Bubasauro Vamos ver se dá pra evoluir Já dá pra evoluir Por isso que eu deixei aqui Mas deixa eu ver uma coisa Eu acho que eu tenho um Ivysauro Eu tenho um Ivysauro aqui moleque Opa Opa Não é não Não quero mudar não Não gosto de mudar não Tem que ser o normal né mano Ah o Ivysauro eu não consigo evoluir Evoluir ainda Então porque é mais É mais complicado né São 100 100 doces mano Ah mano Que raiva Tô mexendo tudo errado aqui mano Vamos lá Vamos subir de novo Bubasauro É Vamos Evoluir Esse Bubasauro aqui ó Que é o mais forte Vamos ver se a gente consegue Pegar um Ivysauro mais forte Do que aquele que eu tenho né É Evolve E vamos que vamos XP em dobro Vamos lá Vamos ver moleque Vamos ver moleque Vamos ver moleque Vamos lá Quero XP bom mano Quero XP bom mano Vai 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 Vamos ver se a gente consegue aí Evoluir E conseguir Um Ivysauro mais forte mano Nossa Cê é louco moleque Cê é louco moleque Vamos 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 CP P483 Tá bom né mano Tá bom Tá bom Vamos ver lá como que tava Eu acho que foi Ah tá aqui Passou 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 Ivysauro ficou bem mais forte Do que o que eu tenho né mano Então vamos transferir esse Ivysauro que sobrou aqui O mais fraquinho Pra Pro professor Will E vamos E vamos em frente mano Eu tava no Bubasauro Caterpie Charmander Kubone Deixa eu ver o Caterpie Como é que tá aqui Se dá pra evoluir Ah Evoluir Vamos evoluir aqui O Caterpie Não ajuda em nada né mano Então vamos lá Vamos que vamos Vamos evoluir pra ganhar XP né rapaziada Vamos evoluir pra ganhar XP né mano É isso aí rapaziada Esse vídeo é um pouco mais longo aí Pra quem tá acostumado Com os vídeos um pouco mais curto Mas quem curte aí Pokémon GO Já vai curtir aí Essa zoeira Top né moleque Então vamos lá Caterpie Evoluído aí mano Boa Metapode 35 Cê é louco mano Metapode 35 Então vamos lá Vamos ver o que dá pra fazer aqui Vamos ver o Kubone aqui Se tem Não Kubone não dá não Clefable Só dava mentar Já tá no máximo né Clefair Não Deixa 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 Então vamos lá Oh Dratini mano Um Dratini moleque Eu peguei ontem Peguei ontem alguns Dratines aí E lá no Pirapuera Mas não rolou ainda Pra evoluir Vamos esse Ekans aqui Vamos transferir esse Ekans Ó tem 47 47 vai ficar agora Vai ficar com 47 Faltando aí 3 Pra poder evoluir o Ekans O Electrabuzz não tem evolução Execute Eu não tenho evolução Por enquanto também Porque eu não tenho O Candy O Fearow Vamos ver se a gente consegue Acho que não Só dá pra melhorar ele mesmo Vamos ver aqui O Gastel Também Não vou conseguir Por conta do Doce O Geodude Eu já evoluí né Golbat Já tá no máximo Eu tenho 2 Golbats Só dá pra melhorar O Ó Só dá pra melhorar o CP Deixa eu ver o outro Como é que tá O outro acho que eu vou transferir Já né mano Vamos transferir esse Esse Golbat aqui Pra fora Foi moleque Então vamos lá Tem o Golden aqui ó Tenho 2 Golden Será que dá pra evoluir alguma coisa? Dá pra evoluir Vamos evoluir então né mano Vamos ganhar XP Em cima do Golden É isso aí Vamos que vamos Vamos lá Vamos lá Golden Traz alguma coisa bacana Pra mim aí De XP Eu quero XP moleque Quero XP É vamos lá Vamos que vamos Vamos que vamos Aí sim hein Mais XP pra caramba Porque eu liberei Mais um Pokémon Na minha Pokédex E vamos ver se a gente consegue Um CP alto Aqui No É Na evolução Do Golden Indo pro Seeking É isso aí rapaziada 775 Bacana Bacana Uma 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 evolução aí Que rendeu um bom CP né mano É vamos ver aqui o Golduck Golduck Só melhorar Não adianta Não ganha o XP O Graveler Não consigo ainda Porque tá muito O Gollight Eu acho muito louco mano Cé louco Eu tô doido pra evoluir ele mano Vocês não tem noção O Hunter aqui Não dá Não tem o Doce ainda O Horse Vamos ver se dá pra fazer alguma coisa Também não dá Não conseguir É E Vissauro já tinha visto Não dá também Jigglypuff Jigglypuff Não dá pra evoluir por enquanto É Tem o Kabuto Kakuna não dá por enquanto Kabuto também não Koffing O Koffing Não tem o Doce Tá complicado Ó O Crab Eu deixei dois aqui Vamos ver se Não dá Eu só vou transferir mesmo Esse outro Crab Esse Crab aqui Eu vou transferir Foi pro saco Transferiu um Crab Aí tem dois Machop aqui mano Eu tenho Machoke ali também É Deixa eu ver uma coisa Machoke Não consegui evoluir agora Vou fazer o seguinte Eu vou evoluir Esse Machop aqui Pra ver se eu pego Um bom CP Pra poder Trocar Eu deixo um Machoke É E Aumento o CP Desse daqui Na evolução também Além de ganhar É claro O meu XP Que é o maior interesse Né moleque Ó lá Vamos ver se pegou Um CP maior Do que que eu tenho Vamos ver se vai virar Top o Machoke Vamos lá Vamos lá Vamos lá 394 Quatro Quase 400 Passou O meu Machoke Era 173 Então Machoke Foi pro saco Moleque Vai pro professor E ficou o Machope ali Magikarp Nem vou ver Porque falta pra cacete Ah Magmar O Magmar Só conseguiu aumentar Aí o CP Eu tenho um 7757 E aí eu vou transferir Esse Magmar Aqui Pro professor também Depois eu aumento aí Os níveis Se preciso né Esse aqui O Magnimate Eu não consigo O Monkey Ó o Monkey é da hora Né mano Só que eu não consigo Aumentar ele ainda Falta muito ainda O Marowak Eu não consigo Aumentar Já tá no máximo Esse aqui É nostálgico Né moleque Esse é nostálgico Não consigo também Nada por enquanto Metapod ali Não vou conseguir Vou liberar esse aqui Pro professor Então vamos que vamos Vamos transferir né mano Transferindo pro professor ali E vamos em frente Vamos em frente Nidoran Nidoran Eu consigo Então vamos aí Pra poder Ganhar XP Só ganhar XP Esse vale a pena Só pra ganhar Esse XPzinho né mano Então vamos ver Vamos ver o que a gente vai conseguir No final das contas Eu não tô nem vendo mais O meu XP O nível que eu tô Se eu aumentei Se não aumentei Vamos ver né Se der pra subir de nível Melhor Se não der Tá tranquila Vamos lá Isso aí ó Aí Tá bravo hein mano Tá bravo O bicho tá bravo Eu também já tenho Esse daí não vai aumentar Nidorina Não consigo Aumentar Mas Tá beleza Vamos mandar embora Essa Nidorina aqui De 277 Vai pro professor Nidorina eu tenho aqui também Mas não dá pra aumentar Não dá pra evoluir O Odish O Odish é bacana hein mano Só que eu não consigo ainda Falta 10 O Mani O Manite O Manite Eu não consigo falar direito Esse nome Pelo amor de Deus O Onix mano O Onix só dá pra aumentar Aqui o Power Up Mas eu só peguei Pra poder ter mesmo Na minha Pokédex O Parasito Falta muito ainda Pidgeot Já tá no máximo O Pidgeot Tá aqui ó Mas Eu não vou conseguir Fazer nada nele O PJ Eu vou mandar embora Esse daqui Vamos transferir Aê Transferido pro professor Meu Pikachu Olha lá Tem um Pikachu moleque Comecei com Pikachu Eu vou botar um vídeo Depois explicando pra vocês Como começar com Pikachu Acho que algumas pessoas Já devem saber Mas pra quem não sabe Ainda vou colocar aqui também Ó o Poliwag Eu tenho aqui ó Dá pra evoluir ele Pera aí Mas vamos ver aqui O Poliwag Que eu tenho também Não dá pra evoluir Falta muito ainda Eu vou deixar aqui ó Vou fazer o seguinte Eu vou evoluir o Poliwag Só pra poder pegar XP também Porque o Poliwag Eu consigo encontrar bastante aí Pelos rolês aí Do dia a dia Então Vamos evoluir aqui Vai pegar XP né mano É isso aí Vamos lá E quem sabe Pega um Um Poliwag Um pouco mais forte né mano Vamos lá Vamos ver se o XP Se o XP Se o CP Veio maior Do que o que eu tenho né mano Vamos ver Vamos ver 4, 9, 8 O Poliwag Bem maior Já subiu Cento e tanto né mano E agora eu transfiro Esse aqui Pro Professor É isso aí Eu tenho uma Ponita mano Eu tenho uma Ponita aqui Não dá pra fazer nada Por enquanto Tem um Ah o Pinstead já tinha visto Eu tenho um Psyduck Faltar um Pra evoluir Tem um Raticate aqui já Só aumentar O CP Eu tenho Ratatá Eu tenho dois ali ó É isso aí Um deles eu vou evoluir Aqui ó Pra poder Ganhar um XPzinho Básico Vamos lá Vamos evoluir Aqui tem 25 certinho Evoluindo pra Ganhar um XPzinho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É isso aí Vamos evoluir Pra ganhar XP Moleque Subir de nível E ter Possibilidade de conseguir aí Pokémons mais Fortes né mano Aê Conseguimos aí ó Novo Pokémon aí Essa evolução Que eu consegui fazer No Pokémon Go 462 O Raticate Aí, ó, 462, moleque Então eu consegui um bem maior do que o que eu já tinha Eu tinha um 169, moleque Então vamos transferir aqui pro professor Sem mais delongas E é isso aí, mais um doce Tenho o Ratatá Raidon Não dá mais pra fazer nada O Highhorn Não dá pra fazer nada Ah, eu tenho dois, mano, vou transferir um aqui, né, então Transferir esse 185 Aqui pro professor Ficar com pokémons fortes, né, mano Ah, oh, Sunthrill Sai louco Não dá pra fazer nada por enquanto, mano, que raiva É, o Scyther Scyther também não dá pra evoluir, só melhora É, o Seeking Que é a evolução do Golden O Seal Oh, Seal, não dá pra fazer nada, o Seal O Shelder Não dá pra evoluir Slowpoke Não dá pra fazer nada também por enquanto Ah, tá acabando aqui, ó Ó, vamos ver aqui os últimos pokémons É, o Sparrow Também não dá O Skirtle Também não vai dar Vamos ver aqui o Staryu Staryu também dá Falta 8, mano Olha que dó Eu tenho um aqui a mais Vou transferir Vai ficar faltando 7 Ficar faltando pouco, hein É, tem um Tangela Aqui, ó Ah, só dá pra aumentar também o nível Não vou aumentar por enquanto Vou deixar pra depois Tem um Tentacu É, tem 19 Ele falta muito ali também Eu tenho um Venonate aqui, ó Falta pra caramba Pra aumentar ele Pra melhorar ele É, não dá pra evoluir O Voltorp Não dá pra evoluir por enquanto também E tem um Vulpix Que também por enquanto Não vai dar pra evoluir Ó, esses foram os meus pokémons Vocês conseguiram ver todos aí, né Então, dessa forma Vocês conseguiram ver todos os meus pokémons Eu tenho aqui, ó O Scyther O Pinsir O Seekin O Magmar O Golbat O Dudrill Pidgeot O Graveler O Beedrill O Poliwil É, tem o Clefair E tem o Ivisauro São os mais fortes aí Do meu Pokédex, moleque É isso aí Rapaziada Tenho 5 minutos de Lucky Egg E vou dar um rolê Vou sair pra dar um rolê na rua E agora vou catar uns pokémons Então, volto mais tarde Pra mostrar pra vocês o que aconteceu Um vídeo um pouco mais longo Quem assistiu o vídeo até aqui É top É porque curte demais o canal Então deixa aqui embaixo na descrição Hashtag Sou top Hashtag sou top Porque eu sei que você é um cara Que viu o vídeo até agora Muitos minutos aí E você merece meu salve, rapaziada Então é isso aí Se inscreve no canal Se você é novo no canal Deixa aquele like pra fortalecer E não esquece de compartilhar com os amigos É nóis E não me venham com papagaiadas Um abraço Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto